Por muito tempo eu calei Meu coração quis sufocar Esse sentimento que floresceu Como eu te explicar Você sempre me viu como um amigo e um irmão Por isso eu tive medo de arriscar errado E perder de vez o teu coração Por muito tempo evitei Te olhar nos olhos, me escondi Eu sempre me contentei Um beijinho, um abraço, isso já me servia Quantas coisas já perdi Com medo de perder Mas agora eu aprendi Não vou perder você Te quero comigo Mais que um amigo, quero ser teu namorado Te peço uma chance Pesco carinho nesse eterno apaixonado Te quero comigo Comigo mais que um amigo Quero ser teu namorado Te peço uma chance Pesco carinho nesse eterno apaixonado Pesco carinho nesse eterno apaixonado Do coração Do coração Do coração Sei que Deus está Te peço uma chance Pesco carinho nesse eterno apaixonado Pesco carinho nesse eterno apaixonado Nesse eterno apaixonado Nesse eterno apaixonado Nesse eterno apaixonado Deus é o melhor para você Deus é o melhor para você É o melhor para você É o melhor para você Obrigado.